Um momento aí importantíssimo de votações, de corre-corre, aliás, não é diferente de outros períodos eleitorais, já é um vício do Congresso Nacional em véspera de eleição, se toca, como fala aqui em Brasília, toca de caixa, muitas propostas aqui em discussão, propostas importantes. Sabe o que eu estava conversando com o deputado Danilo Forte, que foi escolhido o relator dessa PEC, que está dando muito o que falar, que é a proposta de emenda à Constituição dos benefícios, quem critica fala que é a PEC Kamikaze, porque traz ali um custo de mais de 40 bilhões de reais, mas aumenta benefícios importantes, como o Auxílio Brasil, que vai para 600 reais, também aumenta o Auxílio Gás, também ainda cria um voucher, um auxílio para taxistas. Ele está muito confiante de que na Câmara dos Deputados também vai ser votação relâmpago, ele está estimando que até quinta-feira já conseguem votar na comissão e na semana que vem já encerra o assunto, vai para a sanção presidencial e já passa a valer. E essa é a estratégia. Hoje vai ter uma reunião, inclusive, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que defende essa proposta e o objetivo é colocar em votação muito rapidamente, para não dar brecha para essa proposta parar aqui na Câmara dos Deputados. Foi assim no Senado, deve ser assim também aqui na Câmara. Agora tem algumas estratégias aí importantes para que essa votação seja feita de forma célere. A primeira é pegar carona em uma outra PEC, a PEC dos biocombustíveis. E por quê? Para dar realmente celeridade, para agilizar a tramitação, pular etapas. E se isso realmente acontecer, e vai acontecer, já teve até a formalização aí no final da semana passada, aí já começa a discussão na comissão especial, e aí se abre caminho para votar no plenário na semana que vem. E tem um ponto aí que é importante, que ainda vai ser discutido, a gente falava um pouco dos taxistas, mas quando se abre aí uma brecha e se dá um auxílio a taxistas, tem uma massa de trabalhadores, inclusive uma massa que está nos ouvindo agora, de motoristas de aplicativo, que até pouco tempo não eram enxergados ou não existiam, é que também querem o auxílio. E aí se cria um problema, o deputado Danilo Forch está discutindo já a possibilidade de estender isso para motoristas de aplicativos, e uma outra discussão também importante vai ser sobre o estado de calamidade, se realmente será necessário, porque isso está dando muita polêmica, muita discussão, e há brechas até jurídicas. O único senador lá que não votou a favor dessa proposta, dessa PEC, oposição, votou com o governo, foi algo impressionante no Senado Federal, que foi o senador José Serra, ele apontou ali vícios de origem, vício jurídico, abrindo uma brecha para uma discussão eventual depois no Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, há uma convicção de que a proposta vai passar aqui rapidamente no Congresso Nacional, e inclusive com o apoio da oposição. Tem um partido aí que deve se colocar e vai se colocar contra, que é o Partido Novo, são oito deputados, é mais para fazer ali, para marcar posto, para chamar atenção para a necessidade de equilíbrio fiscal, de não descontrolar as contas públicas nesse momento, mas a proposta conta com o apoio da oposição, e aquela coisa, em vésperas de eleição, é muito difícil um parlamentar votar contra uma proposta que aumenta benefício social, muito difícil ter uma discussão de equilíbrio fiscal nesse momento. Obviamente, a conta vem depois e essa discussão vai ser importante para ser tratada. Por enquanto, discussão aqui na Câmara dos Deputados é para aprovar e aprovar rapidamente essa proposta. Agora, falta algum consenso? Em que aspecto falta consenso? Porque você já falou aí, não é, Orengo? O Partido Novo deve se opor e tal, mas para que, de fato, seja votada e aprovada a PEC, não vai ser isso que vai fazer diferença. Que consenso falta exatamente, se é que falta algum para aprovar tão rapidamente quanto você está dizendo que vai aprovar no final das contas, né? É, no final das contas vai aprovar. E tem ouvinte aqui perguntando da possibilidade de judicialização disso. Você falou aí de passagem sobre como já há questionamentos nesse sentido. Na semana passada, a gente também falou sobre isso, né? Estamos no ano eleitoral, o quanto isso fere a legislação eleitoral para a criação de novos benefícios, não para a extensão de benefícios já existentes, mas para a criação de novos benefícios, como esse voucher aí para os caminhoneiros. Tem essa possibilidade? Ela é real? É real sim, viu, Sheila. Realmente devem chegar ações no Supremo Tribunal Federal. Agora, aqui em Brasília, o que se avalia é o seguinte, como a proposta que tem a chancela, o aval do Congresso Nacional, e vai ter na Câmara, inclusive de partidos de oposição, é difícil imaginar que isso vai ser parado na Justiça. Então, o Congresso Nacional está se manifestando de forma acachapante. Vai se manifestar também, com poucas exceções, na Câmara dos Deputados. Aqueles partidos que geralmente ingressam com ações no Supremo Tribunal Federal, não vão fazer dessa vez. É o caso dos partidos de oposição. Aqueles partidos da oposição clássica, da chamada esquerda, não vão ao Supremo Tribunal Federal, porque vão votar a favor dessa matéria. Há um risco calculado eleitoral. Se defender, nesse momento, o equilíbrio fiscal, que a gente sabe que é importante, há um receio grande de que você aumentar custo, gere inflação, mexa com o câmbio, e, no fim das contas, até prejudique as pessoas. Esse debate precisa ser feito, mas agora, no Congresso Nacional, há realmente uma convicção de que essa proposta deve passar. Então, passando aí, de forma muito clara, com o apoio do governo, da oposição no Congresso Nacional, não se imagina, aqui em Brasília, que vai parar na Justiça. De qualquer forma, o caminho está aberto para ações que vão ser apresentadas, mas a análise, com certeza, na Justiça posterior, deve demorar. O que não deve demorar é a votação, realmente, na Câmara, até porque a gente está na véspera de um recesso parlamentar, e o que os deputados e senadores querem é o seguinte, vota logo, encerra esse assunto, e manda lá para valer imediatamente. Todo mundo, né, de olho o quê? No bem-estar social, não é na eleição, essa história de eleição, né? Não, está todo mundo de olho. Olha, é brincadeira, né, porque a gente está aqui falando dessa fila para o recebimento do Auxílio Brasil, desde o fim do ano passado, essa fila só fez aumentar da quantidade de gente esperando, aguardando para ter o auxílio. Quando a gente fala do preço de combustível, desde novembro a gente está falando desse assunto aqui, e da inação do governo federal na tentativa de ou mudar a política de preços, ou de adotar fundo de estabilização para tentar controlar, ou para pelo menos melhorar por meio de voucher, aí a gente trouxe reportagem aqui sobre o que outros países estavam fazendo. Aí agora, às vésperas de a gente entrar já numa corrida eleitoral para valer na campanha, né, porque agora a gente entra em campanha para valer, aí todo mundo fica o quê? Preocupado com a sociedade. É impressionante, né? É o que a Renata está dizendo, nosso ouvinte de todos os dias, ela está falando para além do equilíbrio fiscal, também tem a lei eleitoral, né, isso passando por cima da lei eleitoral, ela dizendo, fora que os benefícios só duram até o fim do ano. Exatamente. Só duram até o fim do ano. E fica uma bomba, uma bomba fiscal para 2023.